Olá, bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês uma experiência que eu fiz aqui em minha casa, que eu achei super importante e eu quero compartilhar com vocês, porque está sendo muito útil para mim, devido eu não ter sinal de telefone aqui em minha casa e alguns pontos aqui em costa dourada também não funciona, eu resolvi fazer essa antena que está dando super certo aqui em casa e eu quero compartilhar com vocês. É uma antena simples, é claro que você não vai sair por aí com ela né, que as pessoas vão rir de você mesmo, porque é um trem assim que você acha que você é até doida né, mas aqui em casa está funcionando e eu quero compartilhar com vocês. É o seguinte, é uma garrafa pet aqui, brita, uma latinha de refrigerante, essas latinhas de cerveja que o pessoal usa aí, uma tesoura e uma fita. Pessoal, é simples o processo, eu vou mostrar para vocês funcionando e eu vou fabricar agora e estar em vento, tá? Vamos lá. Eu já tentei de outras formas fazer isso e não funcionou, porque, gente, olha, a mão da gente contém líquido, por conter líquido atrapalha e interfere no sinal. Aí o que que acontece? É, eu colocava a brita no potinho, mas a brita, gente, nada mais serve para dar uma estabilidade no litro, né, ó, tá vendo? Então, a brita é para dar estabilidade no litro, nada mais do que isso. Então, eu vou fabricar agora com vocês essa antena e vou mostrar o funcionamento dela, tá? Deixa eu forrar aqui para não riscar, não sujar. É o seguinte, vamos cortar o litro mais ou menos aqui, ó, nessa medida aqui mesmo, ó, onde que tem o risquinho aqui. Vamos cortar, hein? E vocês cortem o litrinho bonitinho aí de vocês. Vou tentar cortar mais certo possível aqui, tá? Ó, fica bonitinha, né? Nós vamos usar essa parte aqui, porém, nós vamos fazer uma abertura aqui, onde que nós vamos ter a visão do celular. Vamos lá cortar, então. Ó, vou cortar assim. Tão vendo, né? Tão acompanhando aí. Ó, dá uma arredondadinha aqui. Ai, gente. Olha aí, ó, cortem assim. Depois vocês vão ajustar aqui um pouquinho. Gente, isso vai ser muito útil, principalmente para quem mora em zona rural. Ó, vou dar uma paradinha aqui nessa pontinha. Vou dar outra paradinha aqui, para ela não me atrapalhar. Olha, assim, ó, dá para ver? Abri, fiz uma abertura aqui nesse litro. Acho que não dá para ver direito, mas aqui, ó, fiz uma abertura no litro assim, ó. Como que eu estou passando a mão, ó. Agora, nós vamos colocar brita. Pessoal, se você não tiver essa pedrinha, você pode colocar qualquer tipo de pedra. Pode colocar areia, tá? Pode colocar areia que dá certo também. Ou areia com pedra, com brita, tudo dá certo. Porque não é isso que faz funcionar, não, tá? Isso aí é só para dar estabilidade no litro. Vamos tentar colocar aqui. Estou fabricando. Aqui, eu vou colocar esse apoio aqui desse plástico, ó. Só para o celular não ficar diretamente em contato com a pedra, tá? E agora, pessoal, nós vamos usar a latinha. A latinha, ela vem por trás aqui, ó. Vamos prender essa latinha aqui. Ó, só de eu ter dobrado assim, ela já ficou. Mas, se você tem aí um durex, né? Você vem... E pega uma com a fita aqui, ó. Para ela não ficar soltando. Simples, simples assim. Certo? Está pronta a nossa antena. Agora, vamos ver funcionando? Bora lá, então. Vamos ver, hein, gente? Tirar a prova dos novos, hein? Eu vou mostrar para vocês o telefone que não tem sinal nenhum. Vou mostrar com sinal e vou fazer ligação por ele, tá? Vamos lá, então. Eu estou aqui com um pontinho de sinal da Vivo. E eu vou mostrar para vocês fora do litro. Aqui, ó. A gente está dentro do litro, ó. A gente está dentro do litro. Deixa eu focalizar. Olha. Focou. Não tem sinal de telefone. Agora, eu vou colocar dentro da antena. Espera aí, que está lá dentro. Coloquei dentro da antena agora. Estou aguardando aqui aparecer um sinal. Olha lá, ó. Apareceu, viu? Sinal de telefone. Olha aí, pessoal. Está com um pontinho de sinal. Aqui, ó. Olha aí, ó. Está com sinal. Ele amplia o sinal. Olha lá, dois pontinhos, ó. O sinal está aí, ó. Firme, ó. Se eu tirar da minha anteninha, ele não vai ter sinal mais, ó. Vou fazer outro teste. Tirei da antena, hein. Ó. Já está sem sinal. Não tem sinal nenhum. Vou colocar, hein. Vou colocar lá. Vou deixando vocês verem. Estou fazendo aqui ao vivo para vocês, ó. Olha ali o sinal do telefone, ó. Gente, é muito interessante. Façam isso. Pessoal, vou ligar aqui para o número, tá? Tentar ligar aqui, ó. Está vendo? Dois celulares. O meu e do meu marido, ó. Estou ligando para ele, ó. Garoto. Ele é garoto também, viu, pessoal? Olá. Eu ligando para ele, ó. Você está ligando. Certo? Funciona, beleza, gente? Dá o joinha aí, tá? Senta o dedo no like, porque a experiência aqui é top, tá? Olha só, gente. Eu vou atender, hein. Alô. Oi. Experiência top, viu, gente? Fala aí, garoto. Apagou. Demons eu ir. Vai. Vag. Vale. Vai. ...